Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração. Já estamos de volta aqui com o nosso HDB. E eu quero você aí de casa contando pra gente tudo que você vai aprontar nesse final de ano, nas férias, tá? Manda seu recadinho pra gente nas redes sociais usando o hashtag HDB, tá bom? Vai lá, participa, pode ser pra mim, pode ser pra Rede Vida, tá? Pode só comentar lá com a hashtag que a gente vai achar também, certinho, quero saber tudo, conta tudo. Por falar em aprontar final de ano, Natal tá chegando e sempre tem aquela festa, né? Na casa da avó, na casa da amiga, dos tios. E você quer ficar bonita, mamãe também quer ficar bonita, não é verdade? É por isso que a nossa dica hoje de moda é pra você ficar linda na festa de Natal, na ceia de Natal. E quem vai trazer essas dicas pra gente é a Ana Ju. Então é hora de falar de moda, vamos ver. Gente, olha, eu não sou tão baixinha assim, porque ela tá de salto e eu tô de tênis. E o meu tênis não tem salto. Sim, tudo bom daí? Tudo bem, Ana Ju? Olha como está gata. Sim, estou toda trabalhada no dourado e marrom, você viu? Muito linda, gostei, viu? E vamos deixar o pessoal bonito no Natal também, né? Com certeza, Natal chegou, né? É verdade. Tô chegando, época de brilhar, né? Com certeza. Como é que a gente faz pra escolher o look certo pras nossas festas aí de Natal, Ana Ju? Bem, tá vindo agora com tudo transparências e rendas, pra você ficar mais sofisticado, mais elegante. Se você for numa festa de uma comemoração de Natal com a sua empresa, da sua empresa, então você pode usar uma transparência, uma renda que você vai ficar muito social. Agora, se você for uma festa de família, com os amigos, pra você ficar mais contraída, eu acho que pode apostar na terceira peça, que é uma sobreposição, né? Aquela terceira peça é uma peça-chave, como um colete. Se você usar um vestido e um colete do tamanho do vestido, fica muito bonita. Ah, legal. Isso, e as cores pastéis, agora... Tá bonita. Fica bonita. O pessoal falando assim, Dani, fica bonita. Tá bom, vou ficar bonita, porque a Ana Ju tá bonita, né, gente? As cores pastéis e as neon. Apesar do pessoal achar que Natal tem que ter uns pôr o marrom, ou um dourado, ou um vermelho, sempre pode abusar, e as cores neon estão aí pra provar isso, então você pode tanto usar cores pastéis, que são cores mais delicadas, quanto as neon, que são mais chamativas. Estampa, pode usar também estampa, Ana Ju? Sim, pode. Porque tem muita gente que vai só no basicão, né? Tipo, a água inteira de vermelho, ou então de branco e vermelho, ou coisa assim. Temos as florais, que elas estão fazendo sucesso desde o começo do ano, na verdade, verão, inverno, outono, em qualquer época. E as de animal print. Também pode? Sim. De oncinha, zebrinha, qualquer tipo de estampa animal print, você vai usar e vai arrasar. Looks monocromáticos, por exemplo, eu quero inteira de azul, pode? Pode, porém, a gente tava vendo agora de fazer um degradê com as roupas, então você usa um azul clarinho em cima e uma saia midi, exemplo, um azul mais escuro, marinho, fica muito bonito. Ah, tá vendo, gente? Então não é só vermelho que você vai usar na sua festa de Natal, não. Não tem mais desculpa. Pode abusar das cores, não é mesmo? Caprichar no look e sair linda. Mas o mais importante é você se sentir bem, né? Sente bem. Aqui, a gente falou da estampa, olha, Michelle Obama, gente, que linda, toda estampada. Floral. É, toda linda. Então, pode abusar aí. Pode abusar. E eu sempre falo pro pessoal também que quando quiser ver alguma dica especial, pode acompanhar lá a Ana Ju no Instagram, que ela também posta várias dicas lá pra vocês. É Ana Ju Mazieiro Oficial, certo? E esse vestido, vou falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, é da Boutique Cleo Paduque. Vocês podem procurar no Facebook a Boutique Cleo Paduque, Paduque com o Camudo. Tá. E eles têm muita roupa de Natal e Ano Novo, então pode já postar. Tá, então esse aqui é meu, já perdeu, porque eu peguei pra mim. E a Ana Ju vai voltar, gente, na semana que vem com dicas pro Ano Novo. Você não pode perder. Já vamos adiantar uma coisa, Ana Ju. O pessoal fala assim, Ano Novo, eu tenho que usar branco, é só branco? Não, não, é só branco, então tem que assistir o programa da semana que vem. É isso aí. Então, Ana Ju, volta semana que vem. Obrigada, minha linda. Arrasou. Eu tenho gostado. Tá linda. Olha, o Fernando vai ter um trabalho com essa menina, muito bonita. Beijo pra família dela, que eu adoro, gente. É, pessoal, chegou a hora da gente acompanhar mais um pedacinho de um passeio muito gostoso que a gente tá mostrando aqui a semana inteira pra vocês, né? A gente vai visitar novamente a exposição Alice. É, infelizmente, a última parte, né? Mas eu adorei receber todos os recadinhos de vocês e a galerinha que ficou lembrando aí, falando, ah, é a cara da Dani, porque vocês sabem que eu adoro Alice no País das Maravilhas. Então, vamos conferir. Andréa, é com você, meu anjo. Dani e a Adriana Peliano vai nos contar mais um pouquinho sobre a aventura pelo mundo da Alice. Você tava me falando da importância de resgatar os livros nesse mundo tão virtual que nós vivemos hoje, né? Como que é isso daí? É interessante porque com a internet, muito influenciado pelos filmes do Tim Burton, etc., Alice virou um dos personagens mais ilustrados e recriados da história. Só que na internet, o que que acontece? Você não tem o compromisso de ilustrar a história toda. Você pode pegar uma cena, um personagem, levar o gato pra encontrar a rainha na lua, fazer Alice cair na toca numa galáxia sideral, enfim, as imagens soltam do livro, né? Não tem mais essa correspondência entre cada passagem e uma imagem. Mas aqui mostra justamente as diferentes edições, ou seja, a imagem, a experiência da leitura vem junto do texto com a imagem, né? E aí o ilustrador tem que acompanhar toda a história da Alice e te proporcionar uma aventura alicedélica através das figuras junto com os diálogos do texto. Dani, essa aqui é a última sala. Ela, assim, é inesperada mesmo, porque é tudo tão real. Essa é a sala Tim Burton, que é uma surpresa no final da exposição, que ninguém tá esperando, porque a final é da Alice. Então a curiosidade da sala é que onde você estiver andando pela sala, os olhos dos personagens te seguem. Você vai ouvir diálogo de todos os personagens, podem sentar nos banquinhos, podem tirar foto, fica à vontade. É aqui que vai acabando a exposição, a experiência Alice. O que vocês estão achando da exposição da Alice? Conta pra mim, Gabriela. Eu tô achando muito legal. E você, Ana Ju? Ah, eu achei ótimo também. Muito bem, olha só. O pessoal saiu lá do mundo da Alice no País das Maravilhas e trouxe a Annelise aqui, gente, que parece a Alice. Linda! Tudo bem, Annelise? Tem quantos anos? Tem seis. Tem seis? Ó, tá muito gata, viu? Obrigada. Tem que voltar, chegou hoje assim, ó, no finalzinho, você tem que voltar pra poder aproveitar mais com a gente aqui. Vai voltar? Vou. Vai? Muito bem. Eu sei, ó. O papai dela tá ali filmando. Mostra o papai dela que é nosso companheiro de trabalho, ó. Como chama o papai e como chama a mamãe? Manda beijo pra eles. Como chama? Vicente e a Annelise. Muito bem. Beijo pros dois, né? E ela vai voltar aqui, gente, porque hoje ela chegou assim, ó, no finalzinho, né? Mas ela vai voltar pra aproveitar muito e brincar muito aqui com a gente. Hoje o nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, tá? Mas amanhã a gente tá de volta aqui às oito da manhã com um programa super especial aí, e já um esquenta, né, pro seu Natal ficar ainda mais gostoso, ainda mais iluminado, tá bom? Então a gente espera você amanhã aqui na Rede Vida, às oito da manhã. Vamos mandar beijo lá pro pessoal, Annelise? Um beijo pra vocês, até amanhã, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho